Então pessoal, essa foi a recepção do Lula, como o Lula foi recebido aí, a comitiva dele foi recebida no Paraná, primeiro vídeo aí em Londrina, Paraná, segundo vídeo, o dia 18 na noite de Curitiba, aí no evento que ele teve aí, a porta fechada, ninguém viu a cara do Lula, mas mesmo assim os patriotas mostraram realmente que a pesquisa data polvo e as pesquisas das ruas funcionam. Então o comentário aí fica por conta de vocês, deixa o like, se inscreva e compartilha o vídeo e veja como ele está em primeiro lugar. Eu vim de graça! 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 Eu vim de graça!